Recebendo hoje no estúdio do nosso SBT Noticidade a Louise Polinski, ela que é a nossa Miss Algodão. É Miss ou é Rainha do Algodão? Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada, boa tarde. É Rainha do Algodão, mas eu vou estar representando no Miss Universo Mato Grosso a nossa cidade como Miss. E como é que foi a sua participação? O que te incentivou a participar desse projeto? Olha, eu sempre tive muita vontade, só que eu sempre tive muito medo de participar. E dessa vez eu tive bastante apoio familiar e a minha irmã me incentivou bastante a participar. E aí eu resolvi ir e deu tudo certo, graças a Deus. Deu bastante friozinho na barriga, sim. Tiveram quatro meninas que participaram, todas elas muito lindas. E eu gostaria de parabenizar a participação de todas que arrasaram e foram ótimas. Então você agora vai disputar um concurso fora de Campo Verde. Como é que estão as expectativas? Fala um pouco mais desse evento. O concurso vai acontecer agora, a gente vai entrar em confinamento na quinta-feira e sair no domingo de manhã, vai ser em Rondonópolis. E eu e a Miss da cidade vamos estar representando o nosso Campo Verde lá. Primeiramente eu gostaria de agradecer, é uma honra estar representando a nossa cidade, o nosso agronegócio como exemplo de beleza feminina. E obrigada a todos que me ajudaram. Eu desejo fazer jus ao que Campo Verde merece. Boa sorte a todas e obrigada.